Bom dia pessoal, vamos ser vindo agora Tá frio pro caralho Vamos ver se a gente enxerga uns balão aí Final de semana aí tem festival de balonismo Na cidade aí E parece que vamos pegar um fim de semana legal aí É nóis Obrigado aos espíritos aí, aquele abraço Continuar dando uns likezinhos aí nos seus vídeos É nóis, já tô vendo uns balão lá Diogo, a limpeza no set Ah, não é Capriute? Tá frio de velho na Cusco Tá bem que o frio é psicológico Vem da onde? Tchau 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 Vamos lá os balão lá galera Ó Festival de balonismo Rio Grande do Sul Não é nóis Balãozinha de fi de semana aí Wow, que show aí ó E galera Pra visitar a minha cidade aí ó Vai os balãozinho aí ó Ah, Timete! Festival Internacional de Balão Torres e Rio Grande do Sul É nóis! Apareceram as ruas aqui Show de bola! Vamos voltar mais de perto aí Olha que fica legal a filmagem aí Semana vai mostrar esses balão aí Uma voada nesses balão aí Essa porra é doido! Tchau! 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 É só pagar que dá pra andar nos bichinhos aí Vem balão do mundo inteiro aí voar aí, ó Show de bola A hora que o vídeo fica legal aí, pessoal Só dando uma mostradinha aí antes de chegar pro batente aí pro serviço aí, ó Tá descendo mais aí Mais uma paradinha aqui Deixa de se inscrever no canal aí, aquele abraço Pessoal inscrito aí Dá um salve aí em geral pra todo mundo aí O canal tá crescendo aí, tá de boa Mostrar uns vídeos diferentes aí pra cidade FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO Torre Rio Grande do Sul Aquele abraço Nóis Viu lá atrás lá Aqui já caiu num lugar diferente, ó Impressor O cara voa de moto e voa de balão Boa, voa de as abel E de tudo Aí Beleza Fica assim o mais, que boa Ó Ó, mais um descendo aí, pessoal Ó, já estamos participando de provinha aí De acertar o alvo aí Hã? Hã? Alvaro esse bagulho Parece o câmbio da descarga da MP ali, sem fogo E aí, galera Vamos seguir o barco aí E aí E aí E aí E aí E aí Hã? E aí 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 F***! Amém! Eita...